Música Fala aí galera, tudo bem com você? Escreve no meu canal Se você me quer ver O que é que é escrever? Fala tchau Fala tchau Fala tchau Fala tchau Fala tchau Fala tchau E deixa o like na montana da Yolande que ela é muito legal e se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Fala tchau 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 Tchau Fala tchau